Música Nós estamos recebendo aqui no nosso gabinete os representantes dos artistas da terra, dos trios e das bandas, a Associação Aspoal PB. E para quem ainda não sabe, R$ 800 é quanto a organização do maior São João do mundo está oferecendo para esses pais e família. R$ 800, que contrasta com R$ 800 mil que estão pagando aos grandes artistas. Isso é uma fraude. E valoriza o São João, a cultura nordestina não faz isso. Nós estamos aqui para denunciar para o mundo R$ 1.500 é quanto eles querem pagar para uma banda completa. E R$ 800 é quanto eles estão oferecendo para os pais e família que verdadeiramente fazem o São João. Vocês são uma fraude. Vocês não têm amor à cultura nordestina. Vocês não respeitam o São João. Não respeitam a memória de Luiz Gonzaga. Se vocês respeitassem, vocês respeitavam quem de fato faz o verdadeiro São João. Fica aqui o nosso protégio. Compartilhe esse vídeo para que o mundo saiba o que está acontecendo em Campina Grande.